Acordei de manhã Meu passado tão triste Tantas amarguras do pecado Uma voz me falou Vem ficar do meu lado Pois só eu posso dar A paz que tu precisa Vem de libertar Hoje estou tão feliz Com Jesus do meu lado Pois se queres a paz Só pode encontrar Em meu Jesus Eu não posso ficar Tão distante de ti Pois amor só em ti Encontrei Meu Deus Esperança pode dar Me dá o seu amor Seu amor Senti ou nada Sou Eu não posso ficar Tão distante de ti Tão distante de ti Tão distante de ti Pois amor só em ti Encontrei Meu Deus Esperança pode dar Me dá o seu amor Seu amor Senti ou nada Sou Me dá o seu amor Seu amor Senti ou nada Sou Me dá o seu amor Legenda Adriana Zanotto